Voltamos a falar sobre a volta das aulas na UEL, os professores da Universidade Estadual de Londrina decidindo então suspender a greve. A Assembleia terminou agora há pouco, as atividades devem ser retomadas a partir desta quinta-feira. A greve durou quase dois meses. A decisão de suspender a paralisação aconteceu um dia depois que a Assembleia Legislativa, conforme nós já noticiamos, aprovou o reajuste dos servidores. Os detalhes agora com Lívia de Oliveira. A rejeição pela Assembleia Legislativa da emenda que propunha o reajuste de 8% para os professores da Universidade Estadual de Londrina foi o principal fator que motivou a suspensão da greve. Eu converso agora com o Sinival Pitagori, que tem mais informações. Que medidas vocês pretendem tomar a partir de agora para manter a categoria mobilizada? Olha, nós deliberamos hoje suspender a greve a partir de quinta-feira, mas nós vamos continuar nesse estado de greve fazendo mobilizações ainda para defender os nossos direitos, as nossas reivindicações. Infelizmente, a Assembleia Legislativa rejeitou a emenda que garantia a integralidade da nossa reposição da inflação a partir de maio, do mês passado. Nós provavelmente vamos judicializar essa questão, principalmente porque o que nós estamos observando é que a Assembleia deverá aprovar para o Tribunal de Conta, para o Judiciário, para o Ministério Público e para a Assembleia Legislativa, os 8,17% que é o que nós reivindicamos. E nós queremos um tratamento isonômico e vamos exigir isso na Justiça. Como é que vocês devem fazer esse pedido judicial? Nós vamos ter uma comissão de juristas aqui do Departamento de Direito da UEL e também os advogados dos sindicatos vão estudar como entrar com essa ação. Como é que vocês devem entrar em contato com a reitoria para definição desse novo calendário, da reposição de aulas? A quem cabem essas definições? Olha, a reitoria será informada que a nossa greve vai ser suspensa a partir de quinta-feira. Então, até amanhã a greve continua, quinta-feira, nós, docentes, voltamos às nossas atividades normais. Em relação ao calendário, a reitora deve convocar o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, e aí o CEP tem autonomia total para deliberar sobre o calendário e nós vamos cumprir. Ok, muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.